Música Estamos em lugar Estamos em lugar Aquele que venceu a morte Está neste lugar Está neste lugar Está neste lugar Jesus, o dono do milagre Está neste lugar Está neste lugar Eu pude até que a tempestade se acabou Canto já caramba e pouco, mesmo com o privado Canto na paola do vestido que convence um plano Olhando os olhos e quem volta pega se dizer A minha mão eu sou pensada 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 Está neste lugar Está neste lugar A minha mão eu sou pensada A minha mão eu sou pensada A minha mão eu sou pensada Estou Estou Só de por ele E de por ele Não percaça O que o que está acontecendo E veja o impossível acontecer De tão sobrenatural de poder Deixe o corpo Que está de lugar Em você Está neste lugar Está neste lugar Jesus, o nome do meu lar Está neste lugar Ele é santo Poderoso Eu vivo Ele é santo Poderoso Eu vivo Ele é santo Ele é santo Poderoso Ele é santo 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 Ele é santo